É show, show! Que é bom, se copia! Vindo, nasce! Alô, Central da Carne! Alô, vereador! Musquinho do Povo! Veja, 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 veja! Vai, DJ! Alô, Atena e Motos! Agora você já é! Alô, Lida Sapeiro! Vereador, Dominguinho do Peço! Lida Sapeiro! Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aí, então! Lá vem fogo, pá! Vem dançando, vem dançando, concorrência se rende! CD ao vivo de quem é rapaz, caixinha, RM, fazendo uma festa, fazendo você dançar, caixinha, RM, fazendo você pirar! Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando! Vai, DJ! Aí, você curtiu assim! Aumenta o som, pai! Aumenta o sonho, pira o cabeção! Bora, Insane! Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando, caixinha, RM, tá chegando! Pra fazer tua festa, pra fazer você pirar, Bora, Insane, Bora, Insane, todo mundo quer dançar! Vai, DJ! Tô? Aumenta o som, pai e a mais, mas, ele é de curteu, eu i-am zis, mas 1982! Vai, DJ, Rika, Placão, não era de curteu, ele é de curteu, eu i-am zis, mais tarde! Mas bem que a pleca, não era de curteu, ele era de curteu, ele era de curteu, ele a doar eu, eu e com ele, a gente continua, com ele, a gente aumenta, por causa, eu e contigo, ele é de curteu. Vá noção especial Alô Tomás Brinkman Alô Wesley Gonçalves Gilvão Silva Guarixito de nosso Galão do Cicuradinho Alô João também especial Nos parceiros Jô Zulé Martins Alô João Batista Martins Dona Isete tá curtindo CD ao vivo sabe ninguém Caixinha R.M. DJ Absoce de amor O que outros livros venirem A dor e de peixe Demoram em ti Vinaçando, vinaçando, vinaçando Só começa, né vai E aí Dona Isete Como é que a história de Sunny De chai Când acel Când acel Tire vada Mai grosso Acentuar Când amina Alô João E aí o som Da Marcelo Vinaçando, vinaçando, vinaçando Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Itália, Itália, Itália E aí vocês já sabem Charmão Valô João É o meu parceiro DJ Summer Só o raigo da Mangabeira Esse é a top, pai Vidação, vidação, vidação assim ó Show, 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 show Olha a pegada do vídeo Ainda tem nossos patrocinadores Bado Adão Martins Juscelo Martins está com a gente Restaurante da Alzira Guarite Vidação! Por onde ela passa, é sucesso garantido, né, vai? Tô falando dela, a Caixinha RN Do nosso amigo Rodrigo Martins, a melhorzinha que tá tendo Segura! Vai lançar, entendo! Vai lançar, vai lançar, vai lançar, vai lançar Vai lançar! Vai lançar, vai lançar, vai lançar Bora fazer uma viagem agora Bora curtir, vem no dia top assim, ó Ainda mais tocada por ela Caixinha RN Alô Rodrigo Martins, isso aí é pra você Aumenta o bigode da Caixinha, vai lançar Dolly, 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 dolly sunny Eita menino E aí não vi, tu já sabe o que tá tocando aqui, não já? Eu sei Ceda de quem? Caixinha RM E aí não vi, tu já sabe o que tá tocando aqui, não já? E aí não vi, tu já sabe o que tá tocando aqui, não já? E aí não vi, não já? Um abração para os nossos patrocinadores que acreditam no trabalho da Caixinha RM E aí não vi, tu já sabe o que tá tocando aqui, não já? E aí não vi, tu já sabe o que tá tocando aqui, não já? E aí não vi, tu já sabe o que tá tocando aqui, não já? E aí não vi, tu já sabe o que tá tocando aqui, não já? E aí não vi, tu já sabe o que tá tocando aqui, não vi, não já vi, não já? Vida, sink down! You can't deny how hard I've tried I changed two hours to put you on fire Then I'm beyond all the weeds You help me, baby Vida, 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 Vida! I still have tried Didn't get the chance to See the world around Had no time to choose What I chose to do So I'm losing E aqui é um atrás da outra, pai Isso aqui é Caixinha RM Como é que é história, Insane? Vamos usar para os nossos patrocinadores Que acreditam no trabalho da Caixinha RM Bar do Adão Martins Jocela Martins Restaurante da Alzira Faz isso não, Miguel Ainda mais tocada Executada Por ela, Caixinha RM Mas não ouvi ninguém Ele não quer nosso bem Eu me dediquei O proprietário do meu parceiro Rodrigo Martins Alto Lindo Goiatins Toca jeans Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Eu tiver você E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Ainda assim, então! Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a hora que a gente chegou E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a hora que a gente chegou As vezes as pessoas criticam Dos teus projetos Só tem a fé em Deus Sabe por que? Caixinha RM É um projeto do meu parceiro Rodrigo Martins Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Mas ele não desiste do sonho dele não, pai! E a referência tá aí, ó! E a hora que a gente chegou Caixinha RM, pai! Tudo que a gente conquistou Rodrigo Martins Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a hora que a gente chegou E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou E a hora que a gente chegou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a hora que a gente chegou E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a hora que a gente chegou Vem nessa, vem nessa, vem nessa, vem nessa E por aqui a dupla som do momento Insane Jam MC Assis pra Brasil, velhinho Onde falavam, né? Que nem ia dar certo Olha onde a gente chegou, né, pai? Tem tudo a ver com essa música Graças a Deus O projeto que deu certo Vai dar mais ainda Papapapapapapapapapapapapapapapapapapai DJ Insane! Bora fazer o seguinte Bora botar uma música assim Pra gente dançar coladinho Mudar o ritmo, o repertório Porque a caixinha RM Bate forte com qualidade Em todos os gêneros musicais Quer ver? Preste atenção Aumenta o som Obrigado.